É rapaziada, o negócio não tá fácil não, mas né Vamos gravando aí mais um vídeo É isso aí mano A gente volta com o carro vlog Já comecei já no carro vlog aqui que tamo atrasado, tamo indo trampar E hoje vou tá falando pra vocês aí como que tá sendo trampado no mercado com aglomeração Em pleno coronavírus aí que tá, mano, tá pegando muita gente E aqui na minha cidade que já tem vários suspeitos lá esperando resultado pra saber se tá com coronavírus Mas tem muitas pessoas já, parece que são 49 pessoas internadas É estado de quarentena lá pra... esperando resultado pra saber se tá com corona ou não E rapaziada, falar pra vocês que tá meio complicado trampar no mercado nessa pandemia que tá Por quê? Porque em mercado tá surgindo muita aglomeração As pessoas tão desesperadas de comprar alimento pra estocar Então não tá sobrando... Não tá sobrando muito alimento nas prateleiras não, rapaziada do céu Eu tava indo de madrugada, por isso que eu dei uma atrasada nos vídeos Tava indo trampar de madrugada Trampei dois dias de madrugada, então tava muito cansado pra postar vídeo Tava na correria, chegava no trampo, não tinha nada nas prateleiras Tinha que repor muito, o dobro do que eu já colocava nas prateleiras Tá complicado, rapaziada, tá complicando cada vez mais O negócio tá ficando feio mesmo O governo aí tem que correr atrás aí dos prejuízos aí De tentar trazer algum medicamento, alguma coisa, os cientistas e tal Uma coisa que eu não entendo é que cientista passa o ano inteiro só produzindo tecnologia Celular, robô, não sei o que, não sei o que, não sei o que E nada de remédio de cura de doenças Vocês podem ver, eu acho que muitos vão concordar com o que eu tô falando É raramente você vê algum cientista produzindo algum medicamento É mais tecnologia que os caras tão produzindo lá É negócio de outro planeta, que quer mandar robô pra outro planeta Mandar anava pra outro planeta Só essas coisas que os caras que tá estudando ultimamente E esquecendo de prevenir contra as novas doenças que podem surgir, né O planeta não tava preparado pra esse tipo de doença aí É mais arriscado mais pra pessoas de idade Pessoas que tem alguma doença respiratória Doenças que vão já gravar aí Mas estamos aí passando por uma pandemia Se Deus quiser vai passar essa crise aí As pessoas vão conseguir a cura E vai ser só mais uma gripe aí, normal Se Deus quiser vai passar As pessoas estão se desesperando demais Pelo fato de tá indo no mercado Pegando tudo que tem na prateleira Colocando no carrinho e levando embora Claro, estão certos porque estão se prevenindo de alguma quarentena Do estado Sim, mas mano O pessoal tá fazendo aí Você liga a TV, só tá passando morte de coronavírus Você liga as coisas, só tá passando tragédia Então não tem nem graça de ficar em casa só assistindo essas coisas Estamos aí O meu quadro de horas trabalhadas por dia foi reduzido? Não rapaziada, por enquanto não foi reduzido O que afastou o pessoal do mercado? São idosos e pessoas que tem algum problema Problemas Que pode prejudicar ela Problemas de saúde mesmo E afastou várias pessoas sim Estão falando que vai reduzir o quadro de funcionário O quadro também de horas trabalhadas por dia Agora eu tô esperando Hoje é segunda hora A gente tá indo pra ver como que vai ser Mas a gente tá indo pra trabalhar também Não pode parar Não tem nem como parar lá Esse meu colega tá vindo ali Já saiu já Mas tá complicado rapaziada Vou falar pra vocês de verdade Tá complicado esse negócio Tomara Deus que Descubram a cura e tal Preço dos alimentos Das coisas Subiram sim rapaziada Lá onde o trampo subiu bastante as coisas O preço das coisas Tá bem complicado E agora deram máscara pra gente Máscara, luva Eu vou usar né Minha máscara tá aqui A luva tem que pegar no trampo lá Mas eu vou usar sim Porque eu não quero correr o risco Não quero trazer pra casa também Esse tipo de doença aí Muitos podem ignorar Falar Eu sou novo Eu não vou pegar Mas mano Lembra do seu pai e sua mãe Que tão em casa lá né Que pode ser frágil Por essas coisas Pode espalhar Para as pessoas Avós Tal Então Pense também nas pessoas né Pense só em você Vai tá meio complicado rapaziada Dá um certo medo De trampar no mercado De pegar esses negócios É louco E o movimento na minha cidade Caiu bastante Tá muito parado A cidade tá muito parada Rapaziada De verdade Você não vê Muito carro que nem era Você não vê trânsito Que nem tava Tá muito quieto A cidade Você sai É hora de serviço Assim Você não vê ninguém Na rua Tá muito estranho Mas Se Deus quiser Vai passar isso aí Se cuidem rapaziada Passem álcool em gel Usem máscara Cuide das suas famílias Não saia de casa Rapaziada Evitem sair de casa Porque tá complicado O negócio Não vamos agravar Mais ainda Eu confio em vocês aí Vamos fazer nossa parte Que logo logo A gente vai estar na ativa Tudo de novo aí Com fé em Deus E é isso aí mano Muito obrigado por tudo Tamo aí rapaziada Então deu uma atrasada Dos vídeos Por conta de trampar de madrugada Tava indo trampar de madrugada Tava meio complicado Então é isso aí mano Deixo o vídeo com vocês Tamo junto É nóis E fui mano Muito obrigado por tudo Tava meio complicado